Tudo bem gente, a polícia concluiu o inquérito sobre a morte do homem que morreu ao tentar assaltar um grupo religioso na região metropolitana de BH. Ele teria usado drogas 48 horas antes do crime. Segundo o Laudo, a morte foi indeterminada. Isso pode ser causada por um ataque de coração, esse tipo de coisa. O cara tá cheio de droga no corpo, cocaína, loló. Vai lá, vamos ver. As imagens registradas no dia do crime e os depoimentos das vítimas e do outro autor ajudaram a polícia a desvendar o caso. Mas somente com o Laudo da perícia foi possível concluir que Luiz Felipe Salles teve morte natural após anunciar o assalto na companhia do comparsa. Foram encontradas substâncias voláteis e cocaína no corpo desse agente e que essas substâncias podem ter corroborado, ou seja, reforçado um estresse que é normal na empreitada criminosa, o agente passar por esse estresse, pode ter corroborado para um infarto fulminante ou algo do tipo. O crime foi em um monte, onde um grupo religioso estava reunido em Ribeirão das Neves. O pastor e os fiéis tentaram reanimar o jovem de 23 anos, sem sucesso. Aí eu estendi a mão, aí eu falei, jovem, não faça isso, Jesus te ama, nós é homem de Deus, rapaz. Ele só virou oi e caiu para trás, já morto. A dupla usava uma pistola de brinquedo. O comparsa Claudivan, custódio de 25 anos, entrou em pânico e pegou um facão que estava perto de uma barraca. Depois de presenciar a morte do comparsa durante um assalto, o jovem diz que agora quer mudar de vida. Ele está internado em uma clínica de recuperação no interior do Paraná. A decisão foi tomada depois que ele se apresentou ao delegado, acompanhado do pastor e confessou o crime. Ele foi bem tranquilo e foi bem veemente, reforçou bastante essas circunstâncias, inclusive impulsionado pela família, pela esposa, pelo sogro, sogra, pai. Ele disse que realmente quer deixar a vida do crime e ficar livre mesmo das substâncias entorpecentes com que ele comumente tem feito uso diário. Antes de ser internado, conversamos com Claudivan. Ele disse que experimentou drogas ainda na adolescência e que depois de completar 18 anos, nunca tinha cometido um crime. Eu não quero essa vida, eu não vou querer trazer o mal para a minha mãe, para o meu pai. E essa vida que eu tenho hoje, que eles estão me vendo hoje, que eles estão muito tristes, que eu sei que eles estão tristes comigo, eles vão ficar felizes daqui para frente. O arrependimento teria batido ainda na cena do crime, mas não vai impedir que ele seja indiciado. Os dois não tinham passagens pela polícia. Esse segundo autor, ele vai indiciado pelo crime de roubo, porque independente dessas circunstâncias, ele de certa forma, juridicamente tratando, ele consumou o crime patrimonial.